Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aí mais esse vlog, mais uma dica de onde conhecer, de o que fazer aqui em Dublin. Bom, hoje a gente tá aqui no Bush Park. Eu confesso que tem quatro anos, né amor, que a gente mora aqui. Eu nunca tinha ouvido falar nesse parque, Tiago também nunca ouviu falar nesse parque. E olha que tem uma playlist aqui no canal sobre parques para se conhecer aqui em Dublin. Eu descobri meio que recentemente esse parque, então a gente resolveu vir aqui, dar um rolê e levar vocês para conhecer junto com a gente. Lá de casa nós pegamos o ônibus 15, tá? Mas o 15 ele passa também no centro de Dublin. Quando eu digo centro, gente, eu sempre me refiro ao Spire, tá? Que é aquela agulhona, porque ele é meio que ponto de encontro, meio que ponto de referência para todo mundo aqui. Então tem um ônibus que ele é próximo ao Spire, ele para ali no Leaf. Então o 15 passa lá também, mas aí depois vocês, dependendo de onde vocês estejam, vocês colocam no Google Maps e aí vocês veem a melhor direção para vocês. Bom, então é isso. A gente resolveu então hoje vir aqui. Tá um sábado meio que frio e um solzinho meia boca. Estava chovendo ainda há pouco, mas a gente resolveu aproveitar esse solzinho aí para poder dar uma volta no parque e conhecer junto com vocês. Então vamos lá. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours. Cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes, and how they're always shining, or something cliche, like, ooh, ooh, ooh. Baby, I only want you. It's true, and then he said... Amor, você vai fazer um Indiana Jones? Agora tá não. Olha a videocassetada, preparem-se! Vai? Já estou gravando! Ai, que tosco! Muito bem, amor! Muito bom! Maneiro? Maneiro, maneiro! Maneiro, maneiro! Maneiro, maneiro! Maneiro, maneiro! Maneiro, maneiro! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas hoje a gente não encontrou. Então eu não sei se de repente é só no verão. A gente está agora no outono. A gente não encontrou. Então de repente no verão pode ser que tem esses food trucks aí para comer alguma coisa. Tomar café. Enfim. Mas foi isso. A gente não conhecia. Deixa aqui nos comentários se você conhece o parque. Se você já veio aqui. O que vocês acharam? Como eu falei. Tem uma playlist no canal de parques para se conhecer aqui em Dublin. Então eu vou deixar essa playlist linkada aqui no card no final do vídeo. E bom. É isso. Me desincreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos. Me siga lá no Instagram também. A gente é arroba o Malada da Cris. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo a todos.